Ministro, voltando à alfabetização, mas dessa vez de adultos, a gente ainda tem 9,6 milhões de pessoas com 15 anos ou mais que são analfabetas no Brasil. Pelo Plano Nacional de Educação, a meta seria em 2024 a gente erradicar o analfabetismo, a gente está bem distante disso, mas quando a gente olha para a EJA, para a Educação de Jovens e Adultos, a gente vê que nos últimos anos houve um desmonte das políticas de EJA, uma diminuição drástica de investimento e as matrículas estão caindo ano a ano. Qual que é a política do MEC para a Educação de Jovens e Adultos, para ampliar esse tipo de educação e minimizar as questões de analfabetismo no Brasil? Tatiana, nós estamos construindo duas políticas importantes, repito, nenhuma política pode ser desenhada ou construída sem envolver os entes federados. Para mim isso é básico. Nós chegaremos, não alcançaremos nossos objetivos se não envolvê-los. Quero lembrar que nós estamos apenas há praticamente 5 meses no Ministério, priorizamos a política da alfabetização das crianças, priorizamos a política do tempo integral, está sendo construída a política de inclusão nas escolas especiais na perspectiva da inclusão, a política da educação especial na perspectiva da inclusão. Inclusive, nós estamos debatendo com outras entidades representativas para a gente poder lançar pelo Presidente da República, serão volumosos investimentos que a gente quer fazer nessa questão da inclusão, garantir a inclusão dentro das escolas, pessoas com deficiência, a acessibilidade nas escolas e estamos desenhando a participação dos estados e municípios, principalmente dos estados, a política do EJA. Os resultados nos últimos anos foram muito ruins, falta de investimento e resultados. Aliás, porque mudou também um pouco do perfil do aluno do EJA. Antigamente, os alunos do EJA são alunos com a idade mais avançada, agora nós estamos jovens do ensino médio, que saíram do ensino médio, então estamos redesenhando isso, estamos vendo qual é a necessidade dos investimentos que o Ministério da Educação precisa fazer para retomar essa política com robustez, mas há um compromisso, eu sempre tenho dito que combater essa questão do analfabetismo, temos que ir por duas frentes, essa da criança para permitir que isso não gere um abandono, a gente crie um volume ainda maior mais na frente e garantir que esses que estão hoje numa situação de idade que não estão analfabetos possam ser alfabetizados e gerar oportunidade de perspectiva de vida, de trabalho, de melhoria. Então, a Secadir, liderada pela secretária Zara, que é negra, que é mulher, que retomou a Secadir, tem construído com as entidades e com os Estados essas duas importâncias políticas que a gente quer em breve apresentar e lançar pelo Ministério.